Ideias na Terra, antes mais nada, como disse aquela senhora, e muito bem, trata-se de um meio extraordinário de pensarmos, de meditarmos, de refletirmos, de aprendermos, de melhorarmos o nosso vocabulário, tudo, e então escolheu de facto um autor excepcional, excepcional mesmo, um economista fantástico, enfim, espalharmos ideias na Terra. Precisamos, como o pão de cada dia, como encher este planeta de jardins, de todas as árvores, de todas as flores, descansando, libertando as nossas dores. Olho para os jasmins, com as suas várias cores, e caminhando pela via, na busca da luz, vejo a Terra transformada num roseiral, onde o bem venceu o bom.